Lançamos o curso de podologia online, isso mesmo, online, para você estudar aí, no conforto de sua casa, no celular, no notebook, aonde você quiser. Quer saber mais? Clique no link abaixo desse vídeo e faça sua inscrição ainda hoje. Boa tarde, gente, estou sumida, não estou tendo como gravar vídeo, a Dudu anda ocupada. Tá? Vamos lá para um pezinho, esse aqui vai ser tranquilo, não vai ser nada demais daqueles brutos que vocês gostam, não, mas eu vou pegar ele para vocês, tá? Ó, já está, a infecção dele está bastante forte, ó, já rodeou aqui, ó. Qualquer coisa pode parar, tá? Concentra aí, viu? Esses plásticos que vocês estão vendo aqui, gente, é porque ele vai fazer o tratamento da calosidade. E eu vou filmar um pouquinho para vocês verem o tanto de pele morta que sai. O pique dele vai ter que ser assim, aí já percebi que a unha dele é grossa. Tô indo, tá? Não mexe o pezinho, que agora é bisturi. Só pede para mim parar a hora que você quiser. Já fomos mais da metade, né? Delícia. Temos pus. Essa é a primeira parte que eu já estou tirando a raiz dele, tá? Eu vou suportar aí? Eu tô, eu tô partindo. Ah, você tá vendo o vídeo? Já veio em casa, aí você veio aqui pessoalmente. Gente, eu vou tirar essa primeira parte dele, que é a primeira parte mais funda, porque depois ela vai me dar trabalho. Pra mim tá tirando o resto. Ó. Ó. Eu vou mostrar o tamanho do buraco pra vocês. Só pra vocês terem noção. Como o desencrave dele é muito fundo. Olha ali o buraco. Viu o buraco? Se eu pego ela inteira de uma vez, ela ia quebrar aqui, porque ela é muito grossa. Ela é muito grossa. Agora eu vou pegar o resto e vou, tá? Só um minuto, por favor. Bateu aqui, gente. Pera aí. Essa parte que vai dolorir mais, tá? Ó, aqui nós já estamos chegando já. Um ponto bom, que é onde tá o pus. E tem um pedaço de granuloma saindo. Pensa uma unha durinha, gente. É a dele. Ó, agora essa parte que vai doer mais tá perto do granuloma, tá? Dura, funda. E deu uma puxadinha no pé, porque doeu. Acabando. Gente, eu tô chegando na raiz dele aqui, ó. É onde vai doer. Aqui vai doer, tá? Ó, chegou na raiz. Raiz funda, hein? Ai, ai. Agora, gente, eu vou fazer o descolamento dela de cá e tá acabando. Como que tá aí? Tá vendo estrela? Bem grudando. Agora eu vi. Agora você viu? Agora eu vi. Agora também você vai ver só um pouquinho e acabou, tá? Calma, tá dando tudo certo. Aí, garoto. Vem algodão e vem tudo junto. Essa parte aqui é a do granuloma. Tá? Gente, eu vou fazer a limpeza dele. E aí eu venho agora mesmo mostrando a parte da limpeza dos calos, tá? Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí